Música Quando o grave faz bum 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 dela desce Fala galera, beleza, hoje aqui mais um vídeo e bom galera de hoje trazendo aqui pro canal mais um vídeo E mano, eu não estou dessa vez no Minecraft, eu estou trazendo pra vocês Critical Ops galera E o que que é Critical Ops mano? É um jogo pra celular que é baseado no CS mano Que tá muito foda galera, curti muito Bom, aqui é basicamente o minuto de depois do tutorial, ok? O que que a gente pode fazer? A gente pode vir no nosso arsenal Podem vir aqui em configurações e mudar os gráficos né Que eu estava testando aqui os tipos de gráficos Eu vou deixar aqui no médio, todos no médio, pra mim gravar, ok? Médio E é isso mano, vou deixar aqui no médio o áudio Deixa eu aplicar aqui o que eu fiz né A minha configuração, o áudio pode ser Controles, direcionar movimento dinâmico E geral português E aqui tem uma limite de taxa de FPS, tem 60 FPS Beleza, eu posso mudar aqui quando eu quiser Tranquilo E vamos jogar aqui um pouco galera Eu posso jogar aqui uma partida online Tranquilo, vamos jogar aqui Desarme, por exemplo E vai entrar na sala E tá carregando mano Bom galera, consegui entrar aqui na partida mano E você pode abrir aqui o shopping Comprar aqui pistolas e submetralhadeira Eu vou comprar essas duas aqui Tranquilo E vamos aqui galera Pra você trocar de arma É muito simples É só você clicar aqui embaixo Que você troca de arma Aqui E mano, bora atrás desses caras velho Eu vim aqui pro mata-mata galera Porque Não, tô no desarme Porque no mata-mata Tá muito difícil de achar a partida galera Então Vamos aqui Tentar matar alguém Vamos dar aqui a metralhadora mano Submetralhadora na verdade Que é mais garantido Tá ligado Deixa eu vim por aqui Mano Mano, mano, mano Tô num cagaço velho Que eu sou muito noob nisso aqui mano Deixa eu vim pra cá Calma Tem ninguém aqui velho Opa Jogaram uma bomba aqui Calma Bomba de fumaça galera A bomba foi armada velho Que merda Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá A galera tava aqui ó Vamos pra cá Nossa mano Mano Mano, não acho ninguém velho Deixa eu olhar aqui nas escadas Vixe, 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 vixe Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Nossa mano Por trás velho Por trás galera Por trás mano Já vai começar aqui outra partida galera E a gente foi derrotado Porque eu entrei no final da partida Então Vamos aqui Já começar aqui no shopping Eu só tenho coisa pra equipamento Então vou comprar Um coletinho Beleza Pra gente ficar aqui mais forte um pouquinho E tentar ganhar os caras Beleza Então vamos aqui Atrás desse parceiro nosso aqui Eu nem sei como corre nesse jogo mano Então bora com ele aqui Calma Subiu aqui mano Só vamos velho Só vamos Opa O louco Calma mano Tem ninguém não Tem ninguém não Tranquilo O cara voltou pro Luto de Ar Velho Eu vou andar junto com ele mano Calma, calma, calma Vixe Vixe, ele encontrou alguém lá galera Ele encontrou alguém lá Nossa mano Morri velho Que merda Que merda O outro tá parado mano O outro tá simplesmente parado Beleza E vamos aqui pra próxima Bom galera Começou mais uma aqui mano E só vamos pra cima deles Mano Eu sou muito ruim Por enquanto galera Mas se vocês quiserem Eu trago mais vídeos Vou ficando bom E subindo de ranking mano Opa, opa Aqui tem Aqui tem Aqui tem Calma, calma Olha isso aqui ó Olha isso aqui ó Vixe, o cara tá de metralhadora O cara tá de metralhadora Não dá mano O cara tava de metralhadora velho Não tinha como Beleza E vamos de novo galera Calma, calma Vamos comprar aqui Uma submetralhadora E tentar comprar aqui Tentou comprar aqui Uma defesinha Beleza A gente ficar aí mais forte um pouquinho Só vamos mano Só vamos Só vamos Só vamos Vamos por aqui Vou entrar aqui velho Que aqui parece meio seguro Mas vamos mano Vamos Será que tem alguém aqui? Provavelmente não velho Vitórias do contra-terrorista Tranquilo Nossa Começou de novo Vamos, vamos, vamos O cara jogou a pistolinha fora velho Tem aqui uma pistola E minha submetralhadora Beleza E bora começar galera Começou aqui Vamos descer por aqui galera Porque quase sempre Eles estão por aqui Beleza Vamos chegar aqui Já fica meio de olho Calma Fica meio de olho Não vi ninguém Opa, tem alguém ali mano Tem alguém aqui Parceiro, parceiro Beleza, beleza Eu vou acompanhar ele Tranquilo Bora, 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 bora Beleza Entrou aqui no duto De Eu acho que é de duto de ar Galera Não tenho certeza Eita Mano Nem cima de nós Tá velho Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco Ô louco parceiro Ô louco Eita, eita, eita Tem uma bomba aqui Tem uma bomba aqui Tem que desinstalar Desinstalar a bomba Desinstalar a bomba Tranquilo galera Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ih, eu acho que a gente ganhou galera Ganhamos, ganhamos Ganhamos aquela Bom galera O vídeo do jogo foi esse mano Espero que vocês tenham gostado Beleza Então se vocês gostaram Mano, deixa seu like Favorito e comentário É muito importante para o canal E se vocês querem mais Deixem aí nos comentários Beleza Bom galera O ranqueado Mano, infelizmente Ainda não tá disponível Vai disponibilizar Daqui a 250 watts Eu só fiz dois Porque tipo Eu acabei de começar a jogar Mas a gente vai desbloquear Isso junto Beleza Só vocês quiserem Mais vídeo aí no canal Que a gente desbloqueia junto Ok Então é isso galera Até o próximo vídeo Muito obrigado por tudo Valeu, valeu E fui E aí 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 E aí